Fala galera, Renatão na área. Hoje eu quero ter um assunto aqui muito sério com você. E eu posso definir pra você aqui, se você não fizer o que eu vou te falar hoje, não adianta você fazer nenhuma receita minha, não aceita você tentar fazer nenhuma dieta, não adianta você tomar nenhum chá, nenhum suplemento. Porque o que eu vou falar aqui hoje é o que te mantém vivo, é o que te mantém saudável. Quem não cuida do órgão que eu vou falar aqui hoje, não cuida da saúde. E esse órgão que eu vou falar hoje aqui, é onde começa e termina todas as doenças. Todas as doenças, Renatão? Todas. Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, sintomas fortes da menopausa, vem desse órgão inflamado. Esse órgão que eu vou te falar é o órgão mais importante da sua vida. Vamos pensar num carro, esse órgão eu te falo que é o motor do carro. Se o motor não funcionar, o carro não anda. Se esse órgão em você não funcionar, você também não anda. Você também não funciona. Você vai sofrer toda a sua vida e você vai ficar tomando remédio para controlar sintomas. Você vai tomar remédio para ansiedade, remédio para pânico, remédio para dormir, remédio para os seus hormônios, remédio para dor de cabeça, remédio para baixar pressão, remédio para diabetes e você não vai melhorar. Sabe por que você não emagrece? Ou sabe por que você emagrece e você engorda tudo de novo? Por causa desse órgão. Sabe por que você não tem mais massa magra? Por que você está perdendo músculo, a sua massa magra e agora está entrando gordura? Sabe por que? Por causa desse órgão. Sabe por que seu cabelo cai? Sabe por que você está desse jeito? Por causa desse órgão. Renato, que órgão que é esse? Pelo amor de Deus. Esse órgão é o intestino. Mas é muito importante você entender isso tudo que eu falei aqui. Porque é a base. Se você não olhar para o seu intestino, você não vai entender a sua saúde. E aí, você pode me falar assim, Renato, mas eu vou no banheiro todo dia. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. A primeira coisa que você tem que saber, por exemplo, é o aspecto das suas fezes. É a primeira coisa. A sua fezes é muito ressecada, é muito dura, é muito seca. Está errado, seu intestino não está trabalhando certo. Suas fezes é aquele formato de chiclete, pastuso, mole. Também não está certo. Seu intestino, ele também não está trabalhando da maneira correta. Ele está inflamado, está saindo fezes e ficando fezes lá. Isso vai causar inflamação. É sinal de que ele não está legal. Você não vai no banheiro pelo menos dia sim, dia não? Está errado. Você vai no banheiro todo dia, quatro vezes ao dia? Está errado. Como que tem que ser? Suas fezes tem que ser firme. As suas fezes tem que ser firme sem ser dura. Não pode sujar muito. Mas, Renato, o que eu tenho que fazer, então, para ter um intestino saudável? A primeira coisa é o que eu vou te ensinar aqui. É um jejum correto pela manhã. É um jejum padrão que eu vou ensinar para você e para qualquer pessoa fazer. E o que você toma de manhã. Então, eu vou te mostrar aqui o que eu faço na minha vida todas as manhãs em período de manutenção. Porque, às vezes, eu faço alguns jejuns específicos. Se você é minha aluna, se você é aluno meu de jejum, você sabe que eu gosto de fazer algumas coisas específicas. Mas, eu vou te ensinar aqui um jejum que ele é uma manutenção de limpeza. O que você vai beber. O que você vai fazer pela manhã para você começar essa limpeza. Entenda bem. Se você não começar essa limpeza no seu intestino, não adianta você fazer nada pela sua saúde. Tudo vai ser jogado fora. Não adianta você perder 10 quilos dentro de um mês se você não restaurar o seu intestino. Não adianta você pegar um motor e fazer uma viagem super rápida. Mas, esse motor ali na frente, ele vai fundir e ele vai te deixar na mão. Renato, mas por que o intestino tem a ver com o meu transtorno de ansiedade? Porque o intestino está totalmente ligado ao seu sistema nervoso. O intestino produz 95% da sua serotonina. A neurotransmissão é feita no intestino. Renato, por que o intestino está relacionado com o meu sono? Porque o seu intestino também produz melatonina e você não sabia disso. Renato, por que o meu intestino está totalmente ligado ao meu sistema nervoso? Você já viu quando você escuta uma notícia ruim e dá aquela dor de barriga? Por que você acha? O intestino está diretamente ligado com o seu sistema nervoso. Sabe quando você está nervoso? Meu Deus, que dor de barriga? Está ali. Então, se você não cuidar dele, vai afetar. Agora você pensa. O que faz você comer quando você fica ansiosa? Quando você fica estressada demais, a gente fala que o seu sistema imunológico cai. Eu estou com o meu sistema imunológico baixo. Por que? Ele vai direto no seu intestino. E se o seu intestino estiver sujo, ele vai estar inflamado. E se o seu intestino estiver inflamado, ele não vai sair dessas situações e você vai ser prejudicado. Então, a base de tudo é o intestino. Renato, eu quero conhecer melhor sobre o intestino. Assista meus outros vídeos aqui, tem live, salva-me aqui, que você vai aprender muito, tá? Tem várias formas. Mas hoje eu vou te falar aqui o que você pode fazer num prazo aí de 10 dias, pelo menos, para você já começar a limpar. Você que chegou aqui, não sabe o que fazer, não tem vontade de começar agora. Vixe, que coisa assim, hein? Olha. Olha aqui. Eita, hein? A Maria Angélica vai ver esse vídeo, vai ficar brava comigo, ó. Você fez o vídeo com aquelas camisetas suas. Eu só uso as camisetas aqui em casa, gente. É bom demais, mas já arranquei a linha, ó. Tá tudo certo aqui, ó. Vai levar bronca pra mim. Ainda bem com o intestino, tá bom? Meu sistema nervoso vai realizar bem. Galera, então vamos lá que eu vou te mostrar. Faz isso aqui pelo menos por 12 dias. Você que não sabe por onde começar. Faz isso 12 dias e começa a ver meus outros vídeos aqui pra você entender. Mas o sistema é básico, tá? Você sofreu algum conflito externo? Você tá sofrendo algum processo de ansiedade? Alguma situação difícil na sua vida? Você tá com qualquer doença dessa que eu falei aqui? Qualquer problema desse que eu te falei? Começa pelo seu intestino. Hipotidismo, depressão, menopausa. Você não tá conseguindo perder peso de jeito nenhum. Você tá inchada. Começa por esse vídeo aqui que ele vai te ajudar muito pra depois você entender os outros. Qual que é o meu propósito aqui? Ajudar você. Meu propósito aqui é ajudar você a transformar a sua saúde. Não adianta eu passar uma receita aqui em dois minutos pra você. Não adianta nada. Eu sei fazer isso, tá? Mas eu tenho que te ensinar o porquê você tá assim. E você tem que mergulhar nisso. Os meus apoimentos são pessoas que perderam 30 quilos. Você comprou um curso meu muitas vezes. Eu tenho que... Muitos que compram e transformam. Mas tem pessoa que só consumiu meu conteúdo gratuito aqui. Transforma, deixa todos esses sintomas. E começa a desinchar. E começa a ver o sistema fisiológico funcionar. Então, gente, começa por aqui. Você tá chegando aqui pela primeira vez? Alguém mandou você aqui? Alguém compartilhou esse vídeo com você? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Eu sou o doutor Renato Silveira, tá? Sou mestre em medicina naturalista. Sou especialista em nutriendocrinologia. E sou também farmacêutico. Minha grande paixão é a medicina naturalista. Eu amo a medicina naturalista. E através dessa medicina, ela me resgatou. Ela me resgatou da diabetes, da hipertensão, da obesidade, tá? Ela me resgatou da depressão, do transtorno de ansiedade, de dezenas de remédios que eu usava pra tentar melhorar a minha saúde e piorava cada vez mais. Através da medicina naturalista, eu pude encontrar novamente a minha vida. Eu pude encontrar novamente toda a vontade de viver, toda a vontade de construir que eu tinha perdido na minha vida. Eu tinha perdido as esperanças, as forças, assim como você está nesse momento. Mas a medicina naturalista, ela trouxe vida para a minha vida. E hoje a minha grande missão é levar a vida para você, aí na sua casa, de forma fácil, prática, mas ensinando a sua cabeça a transformar. Então eu quero te pedir uma coisa aqui. Deixe o seu like. O seu like é importante para mim. O seu like é importante para muitas pessoas poderem assistir esse conteúdo e transformar a vida delas. Pessoas que estão desenganadas, tomando remédio, remédio, remédio. Pessoa que não sabe ter hábito saudável. Pessoa que fala assim, mas eu não emagreço. Mas está lá comendo um tanto de lixo sem saber que aquilo é lixo, que aquilo está atrapalhando a vida dela. Cheia de dor. Se você dá um like, esse vídeo meu aparece mais. Se você assistir esse vídeo aqui inteiro, ele aparece mais. Se você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, você vai estar salvando vidas. Você vai estar levando esperança. Você que chegou nesse vídeo aqui, ou você que já está junto comigo faz tempo. Você só está aqui porque compartilharam com você o meu conteúdo. E hoje, talvez você já perdeu 10, 20 quilos. Aliás, já aconteceu isso com você? Coloca o seu depoimento aqui, curtinho. Fala as coisas boas que aconteceu com você depois que você começou a me seguir. E se você começou a me seguir agora e aceita o desafio de começar pelo seu intestino, fala aqui, eu aceito o desafio do Renatão e vou começar a minha grande jornada de cuidar da minha saúde, de limpar o meu intestino e de transformar a minha vida. Escreve aqui se você aceita esse desafio e vamos começar por aqui, que você já sabe. Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp com o máximo de pessoas. Deixe seu comentário aqui, que para mim ele é muito importante. Ativa as notificações e se inscreva no canal. Vamos lá que o Renatão vai fazer o passo a passo aqui, junto com você. Bora lá comigo. A primeira coisa que o Renatão vai fazer agora é o café da manhã, né? Nós estamos aqui de manhã. Mas nesse café, na verdade, hoje, tá? Eu estou fazendo jejum. Então, o Renatão aqui, hoje, está de jejum. E você que vai começar comigo essa semana, você vai começar de jejum. Mas fica tranquila, fica tranquilo, que eu vou te ensinar uma bebida aqui, que você não vai sentir fome. Renatão vai tentar arrumar aqui. É tudo caseiro, viu gente? Tudo simples. O Renatão vai fazer naquilo na hora. Vou te ensinar a fazer um café aqui. Você não vai sentir fome. Fica tranquila, tá? Vai ficar muito se dizendo. Deixa eu abaixar aqui. Ó, vocês não vão sentir fome, tá? Não vai dar fome em vocês de jeito nenhum. Esse café, ele vai segurar o seu apetite. E ele vai acelerar o seu emagrecimento. Ele potencializa. Vamos lá, você pode pegar café de pó, tá? Agora, ó, que jeito que o Renatão faz? Eu gosto desse café. Ele é muito bom. Abrir mais é mais fácil. Esse café é um café fresato. Qual que é a diferença? Ele é um café que não tem uma torra muito forte, ó. Quando você torra muito, é, todo tipo de café, você tira muitas propriedades dele, tá? Então, o café fresato, ele é um café mais concentrado nos óleos essenciais e nos bioativos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse café no ponto de torta, de pó, tá? Você não precisa fazer isso. Pode pegar o café aí mesmo, tá bom? Expresso. Vamos lá. Tá feito. Eu vou pegar a colher. Por quê? Porque o Renatão não achou aquele negócio de café, né? E homem, você sabe que não sabe onde estão as coisas. Aí, já já, eu pergunto. Mô, cadê aquele negócio de café? Ela chega aqui em dois segundos e acha. Mas, tudo bem. É porque aquele negocinho, você aperta o café certinho aqui, ó. Então, eu ponho o café, você pode fazer o seu aí, certo? Que quando eu tô com um pouquinho mais de pressa, às vezes eu também faço daquele, é outro, mais simples. Então, eu coloquei o café. Gente, o cheiro desse café é muito bom. Pra quem quiser, chama café fresato. Você vai lá no Instagram e procura. Café fresato. É muito bom. Põe ele aqui na minha cafeteira. Agora, eu liguei minha cafeteira. Ela só tá esperando aqui fazer a fervora, né? De água. Enquanto isso, nós vamos pegar as outras coisas aqui pra colocar no meu café. Por que que eu faço esse café? Primeira coisa, esse café inibe o meu apetite. Isso. Ele vai tirar a minha fome durante esse jejum. O que que você pode usar que eu vou usar aqui agora? Eu vou usar óleo de abacate. Eu vou usar azeite extra virgem de abacate. Por quê? A gordura do abacate no meu corpo em jejum vai fazer com que meu corpo gaste mais calorias, tá? Durante esse tempo. Se você já come o pão no centro, você já coloca pão pra dentro de manhã ou algum tipo de carboidrato, você vai fazer esse carboidrato virar açúcar e o seu corpo não vai precisar de queimar gordura pra você ter energia durante esse dia. Você já colocou ali o combustível. Agora, quando você faz jejum, seu corpo não tem de onde pegar açúcar, tá? Ele tem duas formas de fazer isso aí, pra gerar energia. Ou ele pega da sua gordura ou ele pega do seu músculo. Qual que você quer que ele pegue? Você quer que seu corpo gaste gordura ou gaste músculo? Gordura, não é? Então o que que você tem que fazer? Aumentar o gasto calórico do seu corpo. E fornecer nutrientes, senão ele vai pegar músculo. Então como que você fornece nutriente? Gordura boa. Então eu vou usar aqui o azeite extra virgem de abacate, tá? No meu cafezinho pra você entender. Renato, eu não tenho azeite extra virgem de abacate na minha casa. Você pode colocar óleo de coco. Renato, óleo de coco é muito caro. Como é que eu faço? Ele é caro se você for cozinhar todos os dias, tá? Se você não for, é só uma colherzinha de café. Então é muito pouco, tá? Então ele não vai ser caro, ele vai durar bastante. Então o que que eu faço agora? Eu pego aqui uma colherzinha, tá? De café, tá? De café. E coloco duas colherzinhas de café, de azeite e de abacate. Chega aqui comigo pra você ver. Ó, vou colocar aqui duas colheres de café. Ele é, ó, ele é verdinho, gente. Olha aqui que bonito que é, ó. Verdinho, 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 tá? Então eu jogo aqui. E os vídeos do Renatão, gente, é simples, tá? É o Renatão mesmo que filma. Mas pra frente nós vamos melhorar, ó. Dura que não dá pra ver direito, né? Deixa eu filmar assim, ó. Verdinho, ó. Viu? E agora eu ponho aqui na minha cafeteira, ó. Eu ponho aqui na minha cafeteira. Aperto o botãozinho do café aí. Vai sair. Ó. Ó, o cafézão do Renatão. Tá bonito aí ou não? Olha que bonito pro café. Tá vendo que bonito? Renatão, pra filmar, é um ótimo farmacêutico, né? Então, pessoal, faça esse café. Renato, é só isso que você faz? Não, agora eu vou preparar a minha bebida, tá? Que eu vou tomar junto com esse café. Então eu separo. Deixo esse cafezinho aqui bonitinho. E agora eu vou separar uma bebida pra você começar a limpeza no seu intestino, tá? Você pode fazer isso aqui. Renato, mas me falaram que eu não posso usar a safrão da terra de jejum, que ele quebra o jejum. Isso aí é uma outra etapa. Quando você sabe fazer jejum intermitente, quando você faz jejum intermitente todo dia. Por exemplo, os meus alunos, as minhas alunas do curso de jejum. Aí já é outra coisa. Você vai ter um protocolo, tá? Você que está aí sofrendo desse tanto de coisa que eu te falei aqui, começa por aqui, tá? Pode usar sim, que vai te ajudar muito. Eu vou pegar aqui o vinagre de maçã. Muita gente não gosta do vinagre de maçã porque já está com o intestino tudo ferrado, tá? E aí, com o estômago, tá? Com muita dor já. A culpa não é do vinagre. A culpa é que você tem pouquíssimo ácido clorídrico. O seu estômago perdeu essa capacidade. Então, como o seu estômago perdeu essa capacidade de produzir a quantidade de ácido, qualquer ácido que você põe ali dói. Mas, na verdade, a culpa não é dele. A culpa é do seu estômago. O que eu indico para você? Começar com pouca quantidade de vinagre de maçã. Pouca. Porque, na verdade, ele vai melhorar o teu estômago com o tempo. Com o tempo, você vai perceber que o seu estômago vai melhorar a digestão, tá? Então, o vinagre de maçã, o que ele faz? Ele limpa, ele regula a microbiota do seu estômago. Porque, gente, se a gente não cuida do nosso estômago, não adianta você tentar esperar que o seu intestino vai ficar bom. Não vai. O seu intestino, ele não vai ficar legal se o seu estômago não estiver bom. Porque é dali que perde a digestão. Então, agora, a gente vai fazer... Eu vou te ensinar a fazer aqui uma bebida que limpa, tá? Essa bebida aqui, ela começa a limpar e melhorar a sua digestão. Por exemplo, toda pessoa que vai ficando mais velha, ela vai perdendo a capacidade de digerir carne, de digerir proteína. Ela vai ver que a carne estufa mais. Aí ela fala assim, é muito pesado a carne. Mas ela come carboidrato, ela come açúcar pra caramba. Por quê? Porque ela tem deficiência de ácido. Então, o carboidrato é fácil. Ele é digerido rapidamente. Mas ele te arrebenta por dentro, tá? A proteína não. Você tem que ter uma boa absorção pra você absorver os aminoácidos. Vai melhorar seu cérebro, a sua cognição. Por isso que quem para de comer carne, quem começa a comer só esses carboidratos aí, vai ficando mais velho, vai tendo problema de memória, vai acontecendo isso tudo. Porque o problema é na digestão. Então, faz essa bebida que eu vou te ensinar aqui que você vai começar a limpar e a ativar também a sua digestão. Sem digestão, a gente não é nada. Bora lá. O que o Renatão vai usar agora? O Renatão vai pegar na geladeira agora um limão. Vamos pegar aqui um limãozinho feito, tá? Não dá tempo de editar os vídeos do Renatão aqui. Agora eu tô com esse limão. Eu vou espremer o limão porque ativar a minha digestão. O limão é a única fruta que desintoxica o meu corpo, que limpa o meu corpo. Deixa eu pegar um espremedor aqui. Então, não acha nada, né? Vai testar aí mesmo. Vocês sabiam pra que serve isso aqui? Vocês não sabem a função disso aqui. Olha pra que serve isso aqui, ó. Olha que beleza, ó. Põe o limão aqui, ó. Olha lá, ó. Deixa eu chegar no topo, não. Ah, não, não é que não. Aqui, ó. E aí, vocês sabem. Achou que o Renatão ia apanhar, né? Mas não vai não. Ó. Ó pra que serve isso aqui. Tá vendo? Vocês não sabiam pra que serve isso aqui, ó. Eu espremo o limão aqui, certo? Depois eu vou ensinar vocês a colocar as outras coisas, tá? Então, eu espremo esse limão, ó. Gente, vai falar. Essa aqui você não sabia, né? No vídeo do Renatão, ó, você aprende as utilidades, ó, da cozinha. Valeu? E agora vocês vão usar o açafrão da terra. Renato, açafrão da terra é bom pra quê? Você tá chegando agora, certeza, você não conhece os meus vídeos. Tem muito vídeo ensinando o açafrão da terra, mas ele é um pó que desinflama o seu intestino. Gente, se você não desinflama o seu corpo, o seu corpo não é saudável, tá? Uma colherzinha de chá pra quem tá começando agora, tá bom? Renato, vinagre vai me dar dor de estômago? Pode dar, porque você não tem um estômago bom como eu expliquei aqui. Então, o que é que eu te aconselho? A usar, não ficar sem usar. Mas usa, então, uma colherzinha de café até você se adaptar, ó. Você põe ali, ó, algumas gotinhas, tá? E elas já vão ajudar você. Jogo aqui dentro, e depois, água. Depois nós vamos jogar água, ó. Renato, vamos ver e coloca água aqui, ó. Nós vamos usar água, ó. Coloco água. Renato, acho muito ruim. Põe pouca água e toma de uma vez. Você faz um short, tá? Eu gosto. Então, eu não tenho problemas, certo? Se você acha ruim, coloca o menos de água possível, ó. Tá? Então, coloquei aqui. Ó, agrinha com açafrão. Tenho vinagre de maçã. Tenho limão aqui. Misturo bem, tá? Misturo bem, ó. Renato, o que que você pega esse copo? Pra parecer um chopp. Tomo chopp cedo já, ó. Gente, essa bebida aqui, ela é impressionante. Ela desincha a sua barriga. Tem gordura no fígado, colesterol alto, triglicerídeos, glicemia, paz, isso aqui. Renato, como que eu faço esse jejum? Vem comigo. Eu vou te explicar agora. Chega aqui comigo. Vamos sentar na mesa aqui que eu vou fechar o vídeo. Então, é um café que todo mundo pode fazer, ó. O açafrão, o cafezinho, tá? Feito isso aqui, gente, acabou. Não tem segredo. Agora, quantas horas você vai fazer de jejum? E o que que você vai fazer agora? Você tem que fazer pelo menos 12 horas de jejum, você não tá acostumado, tá? 12. Você já faz? Coloca assim, duas horinhas a mais, umas 14 horas nesses dias. Então, o que que você vai fazer? Acordou, você vai fazer isso aqui. Essa bebida que eu ensinei você a fazer prático, rápido, qualquer pessoa, é barato, é assim, não tem como. Pode fazer isso aqui que não tem erro. E agora, o que que você vai fazer depois disso? Caminhar 40 minutos. Renato, eu preciso de caminhar 40 minutos todo dia. Se você caminhar 40 minutos todos os dias, você vai ter muitos benefícios. Mas qual que é o mínimo? 20. Se você caminhar 20 minutos, já vai fazer muita diferença. Nesse protocolo aqui, caminhe 40 minutos, que você vai ter um resultado impressionante. Eu gosto de fazer 40 minutos de caminhada todos os dias de manhã. Melhora o meu cérebro, melhora o meu intestino. Por quê? Quando eu caminho, eu tenho a liberação de endorfina. E a liberação de endorfina, equilibra o meu sistema nervoso. Se equilibra o meu sistema nervoso, equilibra o meu intestino. Agora, tem um suplemento que também ajuda você demais, que é a glutamina. Ah, Renato, eu não tenho dinheiro para tomar glutamina. Não precisa de tomar. Se você fizer o que eu faço nos vídeos aqui, e seguir tudo bonitinho aqui, as coisas que eu falo, você arranca a farinha, leite, açúcar da sua vida, começar a transformar. Ah, o seu corpo, ele produz a glutamina. Ah, meu corpo produz? Seu corpo produz. Em boas condições, inflamada, do jeito que você está, ele está produzindo. Por exemplo, se eu fizer essa bebida que eu te ensinei todos os dias de manhã, seu corpo vai produzir muito mais glutamina. Mas muito mais. E a glutamina, ela serve como se fosse alimento para as suas bactérias, para as bactérias que moram no intestino, as bactérias boas, tá? Então, ela ajuda na sua imunidade, ajuda na sua pele, ajuda na síntese de proteína, tá bom? Isso vai fazer teu corpo ter mais massa magra, você emagrecer muito mais rápido. Então, siga bonitinho, passo a passo, que o Renatão te ensinou aqui que a sua saúde vai melhorar e muito, tá? Beijão no coração de vocês. Ah, você que chegou até aqui, você vai ficar sabendo de uma surpresa só para quem chegou até aqui. Nós temos o Guia Detox, que é um guia que limpa todo o teu sistema fisiológico. É um guia que é um protocolo, na verdade, de 14 dias, que eu ensino você a limpar o seu corpo de toxinas, limpar 100%, tá? É um protocolo completo, com café da manhã, almoço, jantar, o que você vai beber, chá que você vai ter que tomar, receita para você fazer, que você não sabe fazer o que eu vou te ensinar, tem lá, tá? Até uma listinha de mercado tem lá, para não ficar nada de... para não ficar difícil. Tudo que você tem que fazer no protocolo de 14 dias, você que não sabe por onde começar, assistiu esse vídeo, como é que eu começo? Vai lá e pega esse guia. Renato, vai lá onde? Você vai aqui na descrição desse vídeo, eu já vou deixar o link logo embaixo aqui. Guia Detox é baratinho, tá? Qualquer pessoa pode ter e já vai começar a transformar a sua vida. Vai nesse link aqui de baixo, na descrição, tá? Tem tudo lá que você precisa para você começar a emagrecer, desinchar e realmente limpar seu corpo de todas essas toxinas. Beijão no coração de vocês e até mais!